Hoje é dia de passarinhar. Estamos atrás de um passarinho que eu nem sabia da sua existência. Quanto mais que ele existia aqui em nossa região, Chapara Diamantina, Paramirim, mas Humberto veio aqui nessa serra, Serra de Almi, e conseguiu com o celular de longe fotografar o danado. Como é que é o nome dele, Humberto? Depois da pesquisa? Campainha Azul. Campainha Azul. Humberto disse aí que viu o Campainha Azul aqui. Estamos em uma serrona, cidade onde a gente mora lá. Sede da cidade, Paramirim. E aqui ele encontrou, como é que foi, Humberto? Você sentou aí, bebeu água? Tomei água, aí a minha... Olha, faz coisa ali. Olha lá, olha lá. Olha lá o passarinho aqui, olha lá. Tem dois passarinhos ali. Tem dois passarinhos ali, viu? Pode ser também o outro bico de pimenta. Exatamente. Será que um raio cai no mesmo lugar duas vezes? Vamos ter que ir lá pra ver, né? Vamos descobrir. Olha só quem apareceu. E o relâmpio cai, hein? Cai, hein? Tem um lugar no mesmo espaço, ele lá, pulando, ó. Azulzinho. E o bico de pimenta... E o bico de pimenta... E o bico de pimenta... E o bico de pimenta agora endoidou. Esse aqui é o tico-tico, ó. Tico-tico, ó. Olha ele, o tico-tico. Estamos atrás do azulzinho, o cadeiro. Campanha... Azul. Pelo menos... Olha o bicho, ó. Bico de pimenta tá rasgando aí, ó. Olha o tico-tico. Vamos encostar, né, ué? Tá pra mané? Pode ir. Olha o bico de pimenta, ó. Será que vai cantar? Acho que sim. Vamos. Olha lá, ó. O bico de pimenta. Vê se acha aí. Canta o bico de pimenta, vai. Olha o bico de pimenta, vai. É, um vai pra lá, outro vai pra cá, ó. Bora atrás do azulzinho aqui. O danado tava aqui. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá chegando no tempo dele cantar, viu? O bichinho canta. Olha ele ali, Humberto. Vai na pedra, ó. Olha o bicho, olha o danado. Olha o danado. Mais uma vez. Tá ali, ó. E ele é do tamanho do tico-tico. Olha o tico-tico lá, ó. Tico-tico no fubá. Foi lá, foi lá. Foi lá, ó. Lá em cima, ó. Olha o retalho aí, deu. Show de bola. Cadê o tico-tico? Você viu aí que Deus ajudou? Deus ajudou. E o vídeo ficou bonito, viu? Viu lá, voltou. Tem dois agora, ó. Ó o bichão. Casal. Ó o tico-tico. Ó a beleza do tico-tico. Ó a beleza do tico-tico. Ó a beleza do tico-tico. Vamos pegar mais imagens desse passarinho aqui, moço. Ó ele. Tico-tico no fubá. Também chamado de... Eu sou seu tico-tico. Pista, né? Não, esse é outro, pô. Esse não é o tico-tico-reis-sinda, não? Não, esse aí, ó, bicho, aí, ó. Esse aqui é o tico-tico verdadeiro. E vários tipos de tico-tico. Ó. Ó o danado. Olha só o danado. Finalizando o nosso vídeo de hoje, então, viemos à procura do Campanha Azul e com muita paciência, com fé em Deus e com a experiência que a gente já tem aí de passar em ar. Aos poucos a gente vai, vai, vai até conseguimos achar e filmar o bichinho. Humberto tá ali, ó, feliz da vida, veio ontem aqui. Quase perdi o pulo, porque vem pro mato esquerdo do equipamento. Aí hoje vem com o equipamento certo. Tá tudo gravado aqui na dele. E é só sucesso. Vai acompanhando aí que as filmagens vão vindo. Vão vindo. Não vamos parar, não. Hoje estamos filmando aqui em Pará-Mirim, mas daqui um dia a gente vai rodar mais aí pela região atrás de pássaros e aves. Valeu e até mais. Valeu e até mais.